Pra todas as mina firmeza, pra todos os lá da peste, vai começar mais uma batalha da leste Cultura de fazer improvisação, diga ele, não, ele, não Boa tarde, cê tão suado, tá suado, errou um rave, demorou Esse daqui é o meu mano novo, mas pra mim você é bobo Por isso que eu faço verso improvisado, por isso que pra mim cê é o lesado Que bom é esse, depois da leste vira gatinho domesticado Então, cê sai numa coleira, porque rimando agora, aqui não tem a beira Cê pode até colar num vila, pois minha patente tá em alta Cê pode ser o louco, mas não rima como o alfa Por isso que minha rima quer inferta, é alfazeta, mas só que seu veta E aqui você tá betando nesse palco, com certeza meu amigo, você aqui é muito fraco Sabe por quê? Agora cê toma penha, tá sol, cê não vai ganhar louco Espero uma lua cheia Mano, você deve ser um Londres, mas a sua vida entro na sua mente que nem Pyong Lee Você vai me escutar aqui, parceiro, não vou te bater porque eu tenho dó Já é feio pra valer Eu vou continuando aqui só pra te humilhar, parceiro, é pro segundo a batalha Mesmo assim contigo eu vou acabar, vou te amassar no chão Me desculpe aí, eu piso em você como Pyong Lee Me desculpe aí, parceiro, é pro segundo a batalha, é meio doeiro Tá suave, tô viajando com pouca climática, você vai se esconder embaixo do pano aí Pô, 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 barulho pra sua batalha, família Que fofinha, cê não dá batalha dele Mas aí, sem mais delongas, façam barulho para as imagens Quem gostou das imagens Que negócio alto Nossa senhora Eu não passei, desculpa Aí, família Eu ia falar Pyong Lee Eita Aí, família Barulhos para quem gostou das imagens Pyong? 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 Barulhos para quem gostou das imagens Lobo? Pyong? Solidariedade Pyong 1 a 0 e tudo que vai? Pyong! Aí, parceiro, cena maldade Amassa esse mano Cena maldade Amassa esse mano Ó, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, aê Uou, 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 uou Mano, com você eu tinha dó Mas na tua mente tá cheio fazendo até um nó Mano, vou na nota normal Mas a nota que tu paga é que tu paga pau Me escute aqui que você vai apanhar Ai, aqui tá coerá, ai, aqui tá coerá Me escute aqui, mano, vou improvisar Não sou que nem você, que só quer decorar Tô chegando aqui devagar Mano, esse mano acaba de esmagar Já greguei o primeiro round Agora você quer ter o que? Não é simples, não é de um instável Vem! 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 E para a próxima fase, barulhos para lobo, família!